Música Tá gravando ali ó Licença amiga, boa tarde, tudo bem com a senhora? Eu tô fazendo um questionário aqui, que a gente vai inaugurar uma loja aqui no shopping agora, sabe? De utensílios do lar, e a gente tá dando um cupom de desconto, um vale-brinde na verdade Aí são só algumas perguntas, eu podia fazer contigo? Apedi que eu vou, é rápido, como é teu nome? Luciana Luciana Tua data de nascimento? Parte de 5 de 77 Quatro Qual a idade? 44 Sério? Sério É porque eu pensei que fosse mais Mais? Tu deve gostar de praia, né? É, bom protetor solar, sabia? Acho que tu deve tá pegando um monte de sol Tô parecendo que tem mais de 44 É, nunca deram não pra tu não? Não Eu daria uns 49 Gente, boa tarde, desculpa como eu dou o almoço de vocês, rapidinho, tudo bem? Meu nome é Watson Silva, é porque eu tô fazendo uma pesquisa, que a gente tá abrindo uma loja aqui agora, sabe? No shopping E a gente tá dando um vale-brinde pras pessoas, pra inauguração da loja Só pra quem respondeu o questionário aqui Podia fazer com vocês, rapidinho, pode ser? Sim Como é teu nome? Elisa Rosário Elisa, Elisa aí? Beatriz 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 A data de nascimento? 11 de abril 11 de abril 7 de abril Qual a idade, idade de vocês? 30 de abril Vai pra ter 20 30 de abril 30 de abril 30 de abril Sério? É um sério, bom ou ruim? Não, é porque eu achei que fosse mais Não, é porque... Qual é teu estado civil? Casada Casada? Eita, me surpreendeu agora O que vai me surpreender é você É 30 aí? 30 As 2, 30? É Qual é a capital da Dinamarca? Qual a capital da Dinamarca? Qual o quê? A capital da Dinamarca Não faço a mínima ideia Geografia não forte, né? Repetia muito na escola? Não Não parece Se você fosse uma super heroína, qual seria a super heroína? É... Se tu fosse uma super heroína, qual tu seria? Mulher gato? Mia, mia Miau 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 Atividade Sedentária Qual música você mais canta no chuveiro? Qual música tu mais canta no chuveiro? Eu sou evangélica Tu é evangélica? Só perdi de novo Agora eu tô o meu rei Tu pode dar uma paninha? Quer a música? Aham Tu és bom Aham 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 Tu gosta de cantar? Gosto Agora... Chuveiro É, a gente percebe É... Olha só que horrível Qual o planeta de nascimento de vocês? O quê? O planeta de nascimento é terra? Certeza? Certeza? Você já viu os seus pais transando sem querer? É... Vocês já viram os pais de vocês fazendo amor sem querer? Não, qual é o olho? Eu fiz uma perda Oi? Tu prefere fio ou calor? Faz meu perda, não? Hum... Seria morro, né? Tu já espirrou e soltou um punzinho ao mesmo tempo? Vou tomar mais duas perguntas, tá? É... Vê só Tu já espirrou e soltou um punzinho ao mesmo tempo? Já Já? Não É bom, né? Não, dá um alívio Parece que você tira a print do corpo, né? Consegue imitar o Luciano Hulk? Vocês conseguem imitar o Luciano Hulk? Não, não consigo, não Pode se retirar, por favor Faz loucura, loucura Minha mãe falou que eu pareço uma ovelha Você acha? Minha mãe me disse hoje que eu pareci uma ovelha Tu acha isso? Não, né? Não Eu sou até bonitinho, né? Deixa eu só te fazer mais uma É... Certeza Caramba Entrega, entrega Então posso falar só mais uma coisa pra vocês? Que na verdade isso aqui é uma pegadinha, tá gente? Você tá gravando ali, ó Olha que câmera linda É uma pegadinha pro Multishow Olha a pegadinha do Multishow, tá gravando ali na frente, ó Que questionário maluco é esse, né? Nossa, o Miguel vai esperar Essa foi absurda Essa foi absurda Essa foi absurda Tá gravando ali na frente, ó